Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão Estamos aqui hoje, dando uma volta pelo bairro e batendo papo com vocês, beleza? Hoje começa a semana de folga aqui no Japão, várias fábricas já vão parar hoje É bem provável que muita gente trabalhe hoje e já volte para casa e já começa o feriadão de uma semana Que eles chamam aí de Golden Wheat Então, essa é uma das grandes folgas que a gente tem aí durante o ano, são três no decorrer do ano Uma é agora no mês 5, aí a outra vai ser no mês 8 E depois tem mais uma no final do ano, começo do ano, pega o finalzinho e o começo do ano E como vocês viram aí no vídeo passado Eu fiquei de molho aí, né? Então Eu estou aproveitando aí para gravar alguns vídeos aí para vocês aí Bater um papo com vocês aí, conversar um pouquinho E para variar, eu vou lá para aquele parque Que eu gosto de ir, toda vez que eu converso com vocês, né? Vou dar uma passadinha lá para ver como que está, vamos lá para o parque Ah, hoje tem gente aqui, tem criança brincando aqui no parque Não vai dar para a gente ir com muita vontade aí, né? Geralmente está vazio A criança está sozinha aqui, cadê? Não tem aí a mãe da criança Tá brincando lá Não vou nem filmar a criança, né? Não é muito bom Ela deve morar aqui perto, né? Bem provável, né? Vamos lá conversar um pouquinho só Depois já vamos embora E aí, pessoal? Muita gente aí comentou aí no vídeo do Kit Kat É... com relação às variedades que tem aqui no Japão, né? E não nesse último vídeo, mas num outro vídeo anterior, né? É... o Ed, que acompanha a gente já há muito tempo Ele sempre está comentando Ele deixou um link aí de um vídeo Onde é mostrado uma loja aí Tipo uma loja laboratório, né? Da Kit Kat aí em São Paulo, né? Muita gente fala que não tem muitas variedades aí no Brasil Mas no Shopping Murumbi, né? Pelo que eu estava vendo no vídeo É no Shopping Murumbi que tem aquela loja E é uma loja top demais Muito, muito bonito E... Ali você pode personalizar seu Kit Kat E fazer, montar seu Kit Kat No sabor que você quer, né? Então... É... pra quem gosta aí Quem é amante do Kit Kat Dá um pulo lá no Shopping Murumbi Dá uma olhadinha lá no... Na loja lá Dá uma visitadinha na loja Depois comenta aqui embaixo O que que vocês acharam aí da loja, né? Se tem muita variedade lá Que tipo de variedades tem ali Né? Deixa a gente informado aí Eu não conhecia Esse tipo de loja E confesso que quando eu vi aquilo Nossa, meu Fiquei com maior vontade Pensei Quando eu voltar pro Brasil Primeiro lugar que eu vou visitar É essa loja aí Da Kit Kat aí Eu vi que abriu em 2019 Aí no Brasil, né? E fiquei pensando Poxa vida Mas tem uma loja dessas assim No Brasil, né? Onde você pode personalizar tudo Montar da forma que você quer E será que não tem assim Em mais outros países, né? Aí eu fiquei sabendo Que o Brasil foi o quarto país A montar esse tipo de loja Então Eu resolvi pesquisar Pra ver se o Japão Também estava dentro Dessa lista aí, né? Aí eu procurei aí Pelo Google Mapa mesmo Eu bati lá Kit Kat Chocolaturi Não sei se é assim que pronuncia, né? Que essa franquia de loja Tem esse nome Aí eu vi que tem Acho que umas 3, 4 lojas Aqui no Japão, né? Só que A felicidade aí Do Julho aqui Durou muito pouco tempo Porque Quando eu fui bater lá no mapa Lá pra ver Aonde que fica essas lojas aí Fica tudo lá em Tóquio, mano E é Meio longe aí Pra mim ir até Tóquio, né? E ainda mais nessa época De pandemia Não é muito bom Ficar viajando Principalmente pra Tóquio, né? E uma outra loja Tinha lá Um ponto bem mais pra baixo Aí Eu fui olhar Era em Osaka Osaka é mais perto Pra mim Do que eu ir pra Tóquio Aí eu já fiquei mais contente Eu fui lá Cliquei lá No endereço da loja Tudo Só que aí veio lá Um aviso bem grande Dizendo que Tá desativado Permanentemente Ou seja A loja fechou Não sei se fechou Devido Ao que aconteceu Ou se realmente Ali não teve Muito sucesso A loja E acabou fechando Mas Não tá mais ativa A loja lá Em Osaka Infelizmente E os que tem São na região de Tóquio Então Um dia aí Se der Eu vou até Tóquio Pra ver Essas Lojas, né? E ver Como que é o esquema Se é igual ao Brasil Provavelmente deve ser Igual aí do Brasil Você pode personalizar E Sei lá Achei bem interessante isso Dá uma corridinha lá Ou melhor Eu vou fazer o seguinte Eu vou por aqui Que lado que é aí, hein? Esse lado aqui Eu vou colocar o link Lá do vídeo Lá que o Ed Me passou Pra que vocês possam Assistir também É muito, muito legal Essa loja aí, né? Pra quem gosta Bastante aí De Kit Kat Vai lá, né? Você principalmente Que é de São Paulo Vai lá Dá uma olhada Que parece que Tem outros shoppings Também, né? Se bem que Eu ouvi comentários De que alguns shoppings Não são lojas São quiosques, né? Então não pode ter Todos aqueles recursos Provavelmente não terá Todos aqueles recursos Que a loja tem Mas deve ter uma Validade aí Significativa aí De Kit Kat Tá bom, pessoal? E uma outra coisa Que eu comentava Ah, teve também Um comentário Ah, me perdoe aí A pessoa Agora eu não tô aqui Com o meu aparelho Pra ver Mas eu vi também Um comentário Hoje De que parece Que em Campinas Né? Em Campinas Se não me falha A memória Em Campinas Também tem uma loja Né? Então Aí vocês aí Dá uma conferida Aí nessa informação Aí Me corrija aí Se eu tiver errado Né? Me perdoe Se eu tiver errado Na informação Mas aí Pra vocês aí Que estão assistindo Aí souberem De mais alguma Outra loja Kit Kat Aí Né? Que tem Essa grande variedade Aí Põe aqui no comentário Tem muita gente Do Brasil Aí querendo Né? Falando Sempre que eu Posto vídeo De Kit Kat Todo mundo fala Ah, que bom Que seria Se aqui tivesse Que bom Que seria Que se tivesse No Japão Tem E o pessoal Ficar com vontade Né? Então vocês Não precisam Mais passar vontade Vai aí Nas lojas Aí Escolhe lá Vários modelos Modelos não Vários sabores Lá Experimenta E comenta Aí pra gente Se realmente É bom Aí os produtos Do Brasil Também Eu acredito Que seja Porque é da Nestré Né? O produto da Nestré É muito bom Eu Particularmente Né? Não estou mais Acostumado Assim Com o doce Do Kit Kat O sabor Adocicado Porque Eu Estou comendo Muito Chocolate Aqui do Japão Onde É bem mais Suave O sabor Menos açúcar Aí eu confesso Que toda vez Que eu pego O Kit Kat Eu sinto Que ele é Um pouco Doce Demais Então É curioso Isso O paradardo A gente vai mudando Você vai se acostumando Com o novo Tempero Das comidas Aqui do Japão Os doces São bem mais suaves Então você já vai Acostumando Com menos açúcar Aí quando você Pega alguma coisa Assim Estilo Do Brasil Assim Puxado mais Para o Paladar Do brasileiro Aí você Acaba estranhando No começo É lógico Que logo Acostuma Você volta As origens Mas De se estranhar No início Tá bom pessoal É isso aí Eu vim aqui Só bater um papinho Rapidinho Com vocês Saudade De todos vocês Todo mundo Deixando aquele Comentário De carinho Com as meninas Com a Harumi Quando elas Aparecem Aparecem pouco É bem verdade Todo mundo sabe Que a gente Mudou um pouquinho O esquema Eu queria Bastante Estar voltando Com os vídeos Quase que diariamente Mas É difícil O meu tempo Não dá Fica meio complicado Então Eu não vou Prometer Nada Pra mim Não ficar Em dívida Com vocês Mas Sempre que tiver Um tempo Eu vou estar Aqui batendo Papo com vocês Porque Esse tipo De vídeo De conversar É mais fácil Pra mim Eu venho Aqui Converso A gente bate Um papo E eu jogo Lá no No computador Edito De uma forma Bem simplesinha E já Subo lá Pro YouTube E a gente consegue Bater um papinho Aí Né Numa época Eu tava tentando Fazer live Mas O problema Da live É que o horário Não bate O horário Do público Do nosso canal É mais A noite No Brasil Que seria De manhã Aqui no Japão Né Então É complicado É complicado É complicado Eu gostei Eu gostei Bastante De fazer live Porque a gente Tem um contato Mais direto Tipo É na hora Vocês estão Mandando os comentários Lá na hora A gente tá Respondendo na hora Né Mas Você Tem uma interação Melhor Mas É complicado Eu comprei Webcam Comprei tudo Lá pra fazer Mas Infelizmente Não deu certo E a gente vai Ficando assim Fazendo vídeo Quando der Quando der Eu vou postar Se der pra postar Todo dia Eu posto Se der pra postar Mais de um vídeo Por dia Eu vou postar E Em compensação Quando eu voltar A trabalhar Vai ficar aí Com poucos vídeos No canal Mas é aquilo Né Vocês aí Que nos acompanham Né Que Já é praticamente Da nossa família Eu peço pra vocês aí Dar esse apoio Pra gente De estar aí Compartilhando Nas suas redes sociais Compartilha aí Que um amigo seu Que venha se juntar A nós Já Tá ajudando Bastante O nosso canal Né Beleza pessoal Então é isso aí Eu vou ficando Por aqui hoje Eu espero que vocês Tenham aí um bom dia Tenham uma boa semana E a gente se vê No próximo vídeo Fui